As rap que não me agregam a nenhuma delas Me chamam de imaginal só por fumar uma época Porque isso tanto nos interessa Esse rap é fumaça sonora É a mistura de todas as músicas com vocal em cima de rap E a proposta da banda é legalização E não a comercialização A gente tá junto há quatro meses A gente tem tocado ultimamente no garagem A gente tocou no circo, no Let It Be, Torre de Babel, Arpoador Na banda tem a parte do Marcelo do Skank Que é bem rap mesmo E a gente aqui que já tocava junto há muito tempo Que é mais rock'n'roll, Jimi Hendrix A gente gosta de coisas novas Muddy Honey, Nirvana, Matchplank Então foi exatamente a junção da parte rap deles dois Com a gente que deixou o som do Planet J Uma coisa bem peculiar, sabe? Mistura de rap com rock'n'roll em geral Tem o interesse de algumas gravadoras De algumas pessoas na gente E isso se montou bastante, lógico Porque ninguém esperava tão rápido Afinal de contas a gente montou a banda mais pra se divertir Pra passar a mensagem de legalização Mas não esperava que fosse acontecer tudo em quatro meses Uma erva natural não pode te prejudicar Legalize já, legalize já Uma erva natural não pode te prejudicar Fazenda cuz coming out! A drofeia é fringoso, sem gos Quando o Therapus pro sonpline junto com s Karllos Se for eu não sugo espalhinha Dos Renatos respondда a Mauna Alivia o Dr. que ainda ele volta a Plunk ray Descuralhe o Dr. que ainda ele volta a Plunk Descuralhe o Dr. que ainda ele volta a Plunk Descuralhe o Dr. que ainda ele volta a Plunk Descuralhe o Dr. que ainda ele volta a Brunk Descualhe o Dr. que ainda ele volta a Plunk Então você quer te respeitar denung Usar uma palveira pra fluk Que também se apresenta a promissão E peço um pouco merendo e apresentar o fogo em terceiro Sentando o rabo como esse seu brasileiro E o fogo do tambor de meio vampiro No alho do castabeiro Pescado, caralho, no rabo do povo De povo sempre aqui e estudando De largados, o cifre que pedece agora Deu o fogo tentando E o salão do gosto do incêndio Deu o fogo descansar Descansar, Deus vai teclar a mão Nunca vai parar Antes de regras, não falta seu dano Se machucar no ar Só sangue, pão E fio de derramar Tem que dar o mais só Então rapá, o que que há? Convente rap na área que disse que ia acabar Ninguém vai me tirar o trono Eu vou tirar seu sono com um chão Que você nunca vai gritar Passe na fumaça que desde quando Passa as quadrilhas Você não gosta de mim? Passe a sua filha Eu boto pilha Os lomos seguem a trilha Eu subo tanto pelo contato Ele na palha O divino, tudo que ainda de volta é afraça Pediatra O esquadrilha da fumar O divino, tudo que ainda de volta é afraça Pediatra O esquadrilha da fumar O divino, tudo que ainda de volta é afraça Mano, esquadrilha da fumaça, enviando a fuga e vai limpando a franja Mano, esquadrilha da fumaça Simba! Simba! Regraremos a minha filha. Mas olha aí a gente tem que ir. Hum. 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 Dinheiro do patrão Alva e munição Tortura da programação Concessão de rádio e televisão Pergunte a procedência Pergunte a procedência Pergunte a procedência Pergunte a procedência Militação Certeza de não punição Tireira funda que for por eleição Talmos fato e eleição Imobilidade nacional De acordo com o presidente da Associação Brasileira de Agente da Polícia Federal Uma entidade não oficial demorada como comando de alta Defineu a primeira imposta como fábrica de presidentes Atua no controle total do sistema brasileiro Se ele conseguirá realizar uma união para a escolha de Fernando Henrique Cardoso Essa entidade é formada pelos anos mais poderosos do país Como todos os grandes gravadoras, todos os grandes redes de televisões Jornais e instituições financeiras, indústria farmacêutica Financeira, indústria farmacêutica e outras forras dessas áreas de influência Se perguntarem sobre o assunto, levarão até o fim a sua existência O trabalho que tem sido feito pela Polícia Civil do Distrito Federal Com uma orientação bastante atuante por parte do nosso diretor-geral, Dr. Teodoro É no sentido de nós trabalharmos para fazer cumprir a lei Quando você tem os amigos presos, você não quer fazer discurso Você quer tirá-los da cadeia Então estou aqui tentando melhorar a situação deles na cadeia E tirá-los assim que puder Não existe flagrante, é absurdo ser preso por flagrante De apologia, porque cantou as músicas que estão no CD O CD já está aí no mercado, o usuário já está há três anos E os cães ladros não estão há hoje, seis meses, por aí, né A gente já fez show aqui em Brasília com esse mesmo show Quer dizer, estamos rodando o Brasil inteiro, né Aliás, que as pessoas só falam do nosso show que são cancelados Não falam que esse ano a gente já está esperto à marca de 100 shows, né Nós temos feito realmente um trabalho muito intenso Procurado fazer dentro das nossas possibilidades um trabalho muito intenso No que diz respeito ao combate ao tráfico de drogas E acho que de uma certa forma, graças a uma série de fatores que têm contribuído O trabalho tem dado resultado Eu vim aqui como presidente da Comissão de Constituição e Justiça Da Câmara Legislativa do Distrito Federal Parabenizar o delegado-chefe da Delegacia de Tóxicos e Tropecentes E todos os policiais pela prisão dos integrantes da banda Planet Ramp Em função de que esses integrantes, esses músicos Estão fazendo apologia ao uso de drogas O que não faz apologia? Porque fazer apologia, no meu entender, significa endeusar Eles descrevem mecanismos que qualquer cientista descreveria com maior tranquilidade O que eu posso fazer, na verdade, é pouco Eu estou levando umas frutas Tive contato com advogado Pretendo visitá-los em todos os momentos que eles estiverem aqui Além das frutas, eu quero ter autorização para introduzir um som Eu acredito que eles tenham necessidade de um som O Planet é feito para incomodar esses caras mesmo E vai continuar incomodando sempre Mesmo que tenham que passar por isso de novo Desde o final do show, quando a gente foi preso, né A gente teve tratamento normal, assim Não teve nada de anormal, não A gente causou um certo alvoroço entre os presos também, entendeu A gente ficava meio excitado Fica gritando Marcelo Dedo, não sei o que Canta não sei o que Ai, pera aí, se eu cantar já estou Não, já estou preso para o canto A opinião que a gente tem Todo mundo já sabe que está nas nossas letras A gente está preso por causa disso Acho melhor a gente ficar quieto Porque a coisa Quando a gente sair daqui e estiver em casa, livre A gente começa a conversar até com a empresa É uma coisa até para poder resguardar o nosso caso Qualquer coisa que a gente fale pode ser usada a favor Que é o pior Entrar em cana, acho que eu nunca imaginei Por estar cantando, por estar trabalhando Nunca tinha passado na minha cabeça Ir atrás da grade, passar duas vezes na cela Porque estava cantando uma música Fazendo uma coisa que ama o trabalho Não dava para pensar e sair daqui A gente está todo mundo meio apreensivo, né Até agora, até o Gabeira vir falar com a gente Aqui a gente não tinha notícia Do que seria o que a gente ia acontecer com a gente Se a gente ia ficar três anos, três dias ou três horas Mas olha eu aqui de novo Os cães ladram, mas a caravana não para A gente teve problema pra caramba com a justiça nesse ano Caçaram a gente Aprenderam o disco Tiraram o show Não deixaram a gente tocar em certa cidade A gente está proibido de tocar em algumas cidades Não existe uma situação específica do grupo Não existe discriminação nenhuma Estamos aqui a serviço da comunidade A serviço dos próprios indivíduos que vieram assistir o show Enquanto isso a polícia tira A polícia da periferia e bota na porta de um show Da molecada de 15, 16 anos que vai no show Não é porque a galera está fumando demais, cara A gente vai botar um advogado na banda, entendeu Vai ser batera, baixa, guitarra, advogada e dois vocal Eu acho que ninguém fumou maconha mais ou menos por causa do Polite Ramp Nem por causa de Bob Marley, Cypress Hill Com vocês, Polite Ramp Bem legal ver que está mobilizando toda a juventude Todo tipo de meio artístico Saber que está todo mundo do nosso lado Independente de legalização ou não É nossa liberdade de fazer arte, tocar O papel da gente nessa história toda É abrir os olhos da molecada Para acabar com o preconceito Entendeu Se acabou, segue, voa Olha lá Olha lá Oh, oh Pensa aí Pensa aí Pensa aí Eu não aprecio, mas eu estudei Entendo o que eu mereço, eu não tomo guarda Eu vou lançar, eu subi o bônus, eu vou achar Rádio inteiro com situações Operações Mas eu estou destruindo os naios dos cidadores Que não pediu, não pode estar ali Serem apenas um pouco de prédio, vão correr bem dali Perde, cortei, morro, agora eu vou falar Eu sou um morro e só vendo o criação grita Eu morro, não posso Segura aí o que eles têm na mão Podem, escolher Informação, sim, morrente, escute, é isso que eu quero falar Fata a democracia, a guerra não é nova, já Olhe pra tarde, já é, eu sinto desespero Eu não aprecio, eu sinto desespero O que ele quer dizer? Que eu não te cê pode dar Driga, driga, yeah, cês tão querendo é briga Driga, driga, cês tão querendo é briga A gente vai e vai e tudo que mastiga Olhe pra tarde, ele é quem pere, quem faz O que teve queu pijão matou? Eu não me tomado Cara, eu me fico do que eu falar Cara, eu me falta força, meu irmão Eu vou ficar batendo tonta Quando não resolver ele eu continuo a reclamar Eu já parei morrente Pega ele se já Chupa Filha da puta Nós Chupa 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 Ele dá na razão, a razão é que você não vai ficar com a minha vida Ele dá na razão, a razão é que você não vai ficar com a minha vida Se eu não ver, então vou te mostrar Enquanto você brinca a gente morre na palha Ding, talk, talk e eu não lembro porque senão Eu perdi na palha e não, 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 não Só quer me calar? Quando eu vou conseguir? Se você não sabe é por isso que eu tô aqui Na minha opinião, legaliza a solução então é bom Se liga na missão Um, dois, dois Vamos lá. 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 Vai. Vamos lá. 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 Vamos. Vamos lá. 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 Vamos lá.